Rodoviários fizeram um protesto hoje, cobrando mais segurança no transporte público. Isso, claro, vem depois da morte do cobrador Ariel Santos Marques. Ele foi morto durante um assalto em um ônibus. Ariane Bittencourt está lá na rodoviária, nos traz mais informações ao vivo. A gente viu muita gente falando sobre insegurança, sobre preocupação na hora de embarcar no transporte coletivo aqui do DF, Ariane. Boa noite pra você. Isso mesmo, Porta Nova, boa noite. Boa noite a você e a todo mundo que nos acompanha. O Ariel foi morto ontem à noite na DF-001. Ele estava trabalhando como cobrador na linha que faz o trajeto entre Santa Maria e Ceilândia. Quando o ônibus parou ali na região da DF-001, na altura do recanto das Emas, três criminosos entraram nesse veículo e acabaram anunciando o assalto. Conseguiram levar dinheiro e três celulares, mas um deles atirou na cabeça desse cobrador que morreu na hora. A polícia já identificou os três suspeitos. Um deles acaba de ser apreendido. O menor de idade já está nas mãos da polícia civil, mas hoje, então, cobradores e motoristas fizeram uma paralisação, uma manifestação, melhor dizendo, lá onde tudo isso aconteceu, pedindo por mais segurança, melhores condições de trabalho e por um ambiente, de fato, mais seguro, não só para eles, os rodoviários, mas também para os passageiros de todo o Distrito Federal. A queixa com relação à insegurança é muito grande. E a gente está aqui na rodoviária do Plano Piloto, vou aproveitar a nossa presença para tentar conversar com alguns desses passageiros e entender, de fato, como é que eles se sentem e o que eles fazem para tentar ter viagens um pouco mais seguras no transporte público coletivo aqui na nossa capital. Moça, boa noite. A gente está ao vivo para a Record, falando sobre a insegurança no transporte público. Você, enquanto mulher, que usa o transporte à noite, como se sente? Você usa aquele recurso, talvez, de tentar descer antes da parada ou num lugar mais próximo da sua casa? Sim, eu uso o recurso de descer num lugar mais próximo da minha casa. Perfeito. E você já passou por alguma situação de apuro? Toma algum cuidado diferente quando você está num ônibus à noite ou um ônibus mais cheio? Eu evito pegar no meu celular e já sofri um assalto dentro de ônibus também, foi bem perigoso. E aí, desde então, você tentou, de alguma forma, melhorar os seus cuidados ou ficar um pouco mais atento? Sim, exatamente. Obrigada pela sua participação, viu? Porta Nova, a gente ouviu relatos ao longo de todo o dia, não só de passageiros, mas justamente desses rodoviários que estavam, ao longo da tarde, se manifestando lá na região da DF-001. Existem algumas ideias. O próprio Sindicato dos Rodoviários traz a proposta de policiais à paisana que possam monitorar as linhas mais perigosas e as regiões mais delicadas para que possam, de repente, ingressar nesses ônibus de uma maneira disfarçada. Policiais que possam fazer ali um plantão um pouco mais rotineiro nas paradas de ônibus também e dizem que as câmeras, nos ônibus que têm essas câmeras, ajudam sim, mas que muitas vezes não inibem a ação dos criminosos, o que foi o que a gente viu acontecendo. O Ariel, que foi morto, então, na noite de ontem, era morador da região do Novo Gama, trabalhava como cobrador aqui na capital federal, tinha acabado de fazer aniversário e agora vai ser velado na manhã de amanhã lá na região do Novo Gama. Volto com você. Obrigado, Ariane. Lembrando que um menor de idade foi apreendido no entorno e, segundo informações da polícia do estado de Goiás, teria confessado já a participação nesse crime.